Olha o Alossauro passando aqui do nosso lado, tá indo lá pra cima, ele não me enxergou porque a gente tá aqui com o nosso pequeno Uta Raptor, lembrando que este é o segundo episódio, caso você não tenha visto o primeiro episódio vai aparecer aí em cima no izinho, então pause-se aqui, assiste aquele e depois volta. E bom, estamos aqui na nossa continuação do pequeno Uta Raptor, só que ele se tornará agora o adulto porque já estamos 936D1. Eu estou naquele mesmo local, lá embaixo ó, tem alguns filhotinhos, tem até uma carcaça, aquela carcaça foi um sucumimos que caçou, só que o cara, eu não sei de... Caraca, que susto, velho, escutei uns barulhinhos, era esse Chante, filhote. Isso aí Chante, vai pra lá. Bom, o sucumimo tá lá do outro lado, foi aquele cinzinha lá que caçou, mas tem um outro aqui que tá se direcionando a carcaça, eu acho que pelo visto aquela carcaça virou meio que comunitária, é de todo mundo. Então eu vou aproveitar agora e chegar lá e dar uma bocanhada nela, até porque, né, a gente tá aqui com fome 25% e até que 45... 45? 40, eu acho, né? 40% de sede, vamos precisar tomar água também, vamos aproveitar que carcacita então. Opa, dali, tem dois sucumimos ali na... Opa, tem uma galera de sucumimos. Ih, o sucumimo ali se levantou, tá me ameaçando. Eita, ameaça aí. Ah! Ó, o sucumimo vindo correndo, não deixou. Ah, eu achei que era comunitária a carcaça, mas pelo visto não é. Mandei amizade, ó, ó. Amigo, ó, amigo. Legal que eu ameaça ele antes. Beleza, vou ter que ficar ligado agora, pelo menos eu consegui dar uma mordidinha. Olha a quantidade de ninho que tem ali. Cara, eu não tinha visto isso. Ô, louco! Tem pelo menos uns seis ninhos, sete? Sete ninhos? Oito ninhos! Cara, tem muito ninho. Tem outro ninho aqui, eu acho que aquele ninho ali é de espinossauro. Mas olha a quantidade de ninho de herbívoro. Ó o trike chegando aqui. Vamos dar amizade pro trike. Amigo. Caraca, vou tentar passar ali no meio. Não vai dar bom, mas tudo bem. Só patrolar. Olha isso. Caraca, cheio. Cheio. Tô gritando socorro até. Opa, opa, opa. Amigo, amigo, amigo. Saltei. Caraca. Eita, nossa. Tá certo, né, galera? Tá certo. Eles têm que expulsar mesmo. Ai, eu tô com fome. Ai, ai, ai. 25% ainda. Vou ter que caçar. Olha lá um. Orodromeus. Ah, vai ser tu, Orodromeus. Me desculpa, mas vai ser tu. É tu ou nada? Eu acho que aquele Orodromeus ali já dá pra encher a nossa fome. Eu tô ficando magrinho, bem magrinho. Aí, ok. E foi. Vou pra cima. Vou embora. Olha ali, ó. Nem viu, nem viu. Já era. Mordi. Caiu. Caraca, uma só. Habilidade de caça aqui, ó. Saímos do mato e já capturamos ele. Perfeito. Agora eu vou ter que tentar tomar água ali, né? Ah, lembrando que eu não vou ficar por aqui o tempo todo. Eu vou sair desse território. Até porque eu quero explorar outros locais. Talvez eu suba a montanha ali, ó. E vá para o outro lado. Ou a gente pode tentar subir aqui também pra ver se tem alguma coisa. É interessante. Mas primeiro, claro, eu tenho que me reabastecer e me alimentar. E já tá acabando a carcaça, olha só. Entrando em Decomposição Suprema. Será que não param de gritar aqui do lado? Será que estão ameaçando o Acro que tinha aqui? Eu acho que sim. De repente até aquele filhote de Alossauro, né? Mas ele não é ameaça. Se bem que me ameaçaram e eu não sou ameaça também, né? Vou aproveitar e comer tudo. Porque depois, quando a gente crescer, a gente vai ficar com um pouco de fome. Então tem que estar 100%. Galera, tem um Alossauro com uma carcaça de um bicho muito grande ali. Será que é o Acro? Eu não acredito que aquele Alossauro conseguiu caçar um Acro. Também eu não sei se é um Acro, né? Parece ser. Lembrando que tinha um Acro por aqui, que eu falei antes. Ó, a carcaça lá já acabou. Aquela carcaça do Sucumimos. Provavelmente eles vão tentar atacar a outra criatura que esteja aqui por perto. Então vamos ficar ligados. Ó, os Trakes já estão oriçados lá. Eu acho que tô ameaçando ele. Eita, lelê. E ó, os gritos. Bem baixinho, dá pra ouvir. Tão lá embaixo, olha lá. Eles ainda estão com a carcaça, né? Em decomposição. Mas a grande carcaça já acabou. Eles vão tentar focar os filhotes. Vamos correr aqui agora. Deixa eu ver. É um Acro mesmo, olha só. Tem um ninho aqui. Eita, tem até um Carno. Nossa, tá cheio de carcaça por aqui. Maravilha. E o Alossauri conseguiu pegar o Acro. Sinistro, olha lá, hein? Sinistro. Aqui tem uma manadinha de Diaboceratops. Tem mais uma carcaça ali no meio do mato. Aqui que é um bom local mesmo pra gente. Nem seria bom a gente sair daqui pra falar a verdade. Porque tem muita coisa pra gente caçar. Além também dessas carcaças aleatórias aí. Atiradas pra tudo do outro lado. E o Alossauri saiu daqui. Olha o Shant gritando. Eu acho que ele desceu lá pra tomar água. Ok, ok. Deixa eu ver. 984 de 1. Falta pouco. Daqui a pouco eu desço lá e tomo água já. Só quero crescer um pouquinho pelo menos. É isso mesmo. Perfeito. Já podemos dar aqui o Grow. Vamos lá. Foi. Crescemos. Lá na frente tá o Trike intimidando o Sucumimos. Podemos já tentar predar alguma coisa. Mas antes, claro, né? Eu vou tomar água aqui. Chegar bem aqui, ó. E tomar uma aguita. Tem um filhote de Teresinosauro e Trike lá. Agora estou indo pro Ninho. Já estão chegando ali. Ok. Beleza. Falta bem pouco agora. Vamos lá. Vai. Tá acabando e... Foi. Terminou. Aí. Podemos, de repente, subir lá e tentar pegar a carcaça do Alossauro. Se bem que não, né? Tem duas carcaças lá. Do Carno e do Acro. Mas estão no mesmo território. Vocês viram que tinha um Ninho do lado? Eu acho que provavelmente aquele Ninho seja do Alossauro mesmo. Então, tipo, ele tem duas carcaças no caso. Eu vou correr aqui agora pra pegar essa carcaça aqui, ó. Dá pra comer? Dá. Aí, estou devorando a carcaça. Maravilha. Vamos dar uma mordidinha aqui no Triceratops? Será que a gente consegue? Olha só. Já se virou ali, ó. Vou dar só o mole. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Vai mordir. Só pra zoar. Engraçadão você, hein, palhaço. Foi só pra zoar, Traik. Fica calmo. Opa. Caraca. O Sukumimo conseguiu derrotar ali o Triceratops. Eita. Ô, louco, véi. Sinistro. Já estou chegando aqui em volta agora. Posso tentar pegar esses filhotinhos. Mas se eu caçar ele, seria muito da zoeira. Sério mesmo. Vou me agachar até aqui, ó. Vamos ver. Vou dar uma mordida em um. Calma, não vou caçar, galera. Eu só estou aqui pra atrapalhar mesmo. Incomodar. Essa aí é maluca. É sério. Só pra incomodar. Olha o Sukumimo ali. Bora, 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 bora. Ô, 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 ô. Calma. Tá nervoso, ó. Tá nervoso. Tá nervoso. Tá nervoso. Ó, ó. Ai, caraca. Tá, já pedi socorro. Já pedi socorro. Não, não. Calma, irmão. Não é assim. Ei, ficou muito bravo. Beleza, então. Vamos sair daqui, como eu falei, né. Eu só estou aqui mesmo pra zoeira. Meu objetivo não é ficar por aqui. Então, vambora. A gente já ficou muito tempo aqui, né. Desde a nossa infância. Até agora, na nossa fase subadulta. Adulta. Só que não completamente crescida. Então, não tem por que a gente ficar ainda por aqui. Temos que descobrir novos horizontes. Olha só. E bonito, né. Foi um efeito bem legal. É, meio a meio. Já está anoitecendo agora. Eu estou correndo aqui rumo em direção ao centro da ilha. Eu vou tentar encontrar outros Uta Raptores para se integrar na minha família. Vambora. Já estou cansado até. Olha só o tanto que a gente tem que andar pra chegar no centro. Que é bem ali na frente. Mas parece que está tranquilo aqui em volta. Está ficando de noite. Deixa eu ver o horário até. Há quatro horas. Ok. Quatro e onze. Para falar a verdade. Então, ainda falta um pouquinho até escurecer. A gente ainda não está grandão. Então, não tem como enfrentar os Dilophosaurus. Caso a gente encontrar que utilizam a noite ao favor deles. Como vocês sabem já. E, bom. Está tranquilo, né. Então, eu vou ficar por aqui. E, bom, galera. E vai ficando por aqui mesmo. Espero que você tenha gostado. Se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. Vocês acreditam que eu estava deitado ali, de boa. Esperando, né. A noite passar. E acabou de aparecer o Uta Raptor. Sim. Ele estava indo em direção à montanha dos Trikes. Está, na verdade, indo em direção à montanha dos Trikes. Porque ela é aqui atrás de mim. E se ele está vindo na minha direção. Então, com certeza, ele está indo, né. Para a montanha dos Trikes. Aqui, ó. Olha o Uta. Amigo. Mandei amizade. Mais uma amizadezinha. O cara não mandou nada, velho. Lembrando que eu estou no Nicta aqui, ó. Nicta 3. Mandou um grito. Mandar um outro grito para ele. E aí? É macho, pelo visto, né. Tem essa coloração. Não dá para ver, né. Porque está na Night Vision. Mas acredito que seja macho. E aí? Qual é que é? Aqui, ó. Ó. A dancinha. Aê. Agora sim. Agora sim, galera. Estamos aqui com o Uta. Vamos ver se tem outro que responde. Será que ele está acompanhado? Não sei. Acho que não. Senão estaria junto, né. Claro, gritando. E aí? Está indo para a montanha dos Trikes mesmo? O que é que você vai fazer agora? Eu sei lá. Eu vou ter que te seguir para lá? Eu acabei de sair de lá. Eu criei uma história aqui, velho. Eu estava saindo. Fiquei toda a minha infância lá. Não é um bom lugar só para avisar. Deitou. Ok. Quer prosear um pouco. Quer conversar. Beleza, galera. Vou ficar aqui com esse Uta. Então, trocando uma ideia. Mandou até um hi ali. Um relo. Mandar um relo para ele. Aí, ó. Valeu, então, a todos. Muito obrigado. Agora sim. Tchau. Vou ficar com esse brother aqui. Crescendo com ele. A gente está a 0,680 ainda. Tchau. 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 Tchau.